Fala pessoal, rapaz do senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções Vim passar um recadinho aqui rapidinho Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia São gravações da Águia Produções A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho Pra você deixar um like aqui, que nos ajuda muito Compartilhar essa mensagem com alguém pra abençoar mais vidas Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe e boa mensagem pra você O pastor nos passou uma temática Sobre autoridade e submissão Para nós falarmos E eu quero convidá-los a abrir as vossas bíblias Em Mateus capítulo de número 8 Quem trouxe a sua bíblia vai acompanhar conosco Mateus 8 Versos 5 a 11 Até o verso 13 Diz assim a palavra de Deus E entrando Jesus em Cafarnaum Chegou junto dele um centurião Rogando-lhe E dizendo Senhor O meu criado Jais Em casa Paralítico E violentadamente Atormentado 8 6 Agora 7 E Jesus lhe disse Eu irei E lhe darei saúde E o centurião Respondendo disse Senhor Não sou digno De que entres debaixo do meu telhado Mas diz somente Uma palavra E o meu criado E o meu criado Sarará Pois também Eu sou homem Sob autoridade E tenho soldados As minhas ordens E digo a este Vai E ele vai E ao outro Vem E ele vem E ao meu criado Faz isto E ele o faz E maravilhou-se Jesus Ouvindo isso E disse Aos que o seguiam Em verdade Vos digo Que nem mesmo Em Israel Encontrei Tanta fé Mas eu vos digo Que muitos virão Do oriente Do ocidente E assentar-se A uma mesa Com Abraão Isaac Jacó No reino Dos céus E os filhos Do reino Serão lançados Nas trevas Exteriores Ali haverá Pranto E ranger De dentes Então disse Jesus Ao centurião Vai E como Cresce Te seja Feito E naquela Mesma hora O seu criado Sarou Podem sentar Muito obrigado Muito bem Queridos Nós Estamos Estamos falando Para Pastores Líderes E eu quero Louvar a Deus Pela vida De cada pastor Que aqui está De cada líder Que veio participar Desta reunião Solene Maravilhosa E nós vamos Falar sobre As evidências De um líder Submisso As evidências De um líder Submisso Essa palavra Submissão Submissão Ela traz a ideia De subserviência Ela traz a ideia De espontaneamente Você ceder Para servir alguém Ripotasso É a palavra grega Que dá a ideia De alguém Se sujeitar Se render A um conselho A uma orientação Ou também Ao controle De alguém De alguém Essa palavra Ela expressa Obedecer Ela expressa Isso Obedecer Só que ela Tinha um termo Militar Essa expressão Ela está dentro De um termo Militar Militar Essa é a ideia De submissão Um termo Militar Aonde cada Soldado Vive sob o comando De um líder E no uso Não militar É a pessoa Espontaneamente Livremente Procurar viver Debaixo Da autoridade De um superior É ceder É cooperar É levar a carga É entregar a face Esse é o sentido Bíblico Da palavra Submissão E quando nós falamos De autoridade Submissão Às vezes Tem líder Que tem muita Autoridade Mas que não tem Submissão E às vezes Tem líder Que tem submissão Mas não tem Autoridade Às vezes O prefeito Ele tem A autoridade Que é o cargo Mas ele não tem O poder Todo mundo Na cidade Manda E ele não Manda em nada Às vezes Tem pastor Que ele tem O cargo De pastor Mas na igreja Que ele dirige Todo mundo Manda nele O líder De mocidade Manda nele O diácono Manda nele A família Dos pereiras Manda nele E ele Ele só vive Chorando Nos pés De Jesus E não Sabe usar A autoridade Que o senhor Entregou Nas suas mãos Quando a nossa Autoridade Ela é confrontada Ouçam bem Isso pastores Quando a nossa Autoridade Ela é confrontada É aí que nós Sabemos O que de fato Nós estamos Fazendo aqui Ou à frente De um púlpito De uma igreja Uma vez Meu pai Disse para mim Ontem Eu chamei O irmão Fulano de tal E ele Não me respondeu E eu me perguntei Deus Tu não estás Na minha vida E eu disse Para ele O senhor é melhor Do que Moisés Porque em números 16 Verso 12 A Bíblia diz Que Deus diz Vai chamar Coré, Datã E Abirão E diz que eu quero Falar com eles Quem foi que Mandou chamar? Vamos lá Me ajude a pregar agora Quem foi que Mandou chamar? Quem foi que Mandou chamar Coréia, Datã e Abirão? Moisés Vamos lá Quem foi que Mandou chamar? Moisés Eu não estou falando De qualquer pastor Eu não estou falando De qualquer líder Eu estou falando De homem Que batia Nas águas E elas se abriam Eu estou falando De um homem Que mandou Através da autoridade De Deus Dez pragas E o Egito Em um ano Ficou acabado Eu estou falando De um homem Que batia Na rocha E saia água Eu estou falando De um homem Que tinha Tanta autoridade Espiritual Mas ele manda Chamar Três líderes Revoltados E diz assim Diz para eles Que eu quero Falar com eles E eles disseram Nós não iremos Agora imagine O senhor Pastor de uma igreja Ou presidente De uma convenção Ou presidente De um campo Dá uma ordem E o seu subordinado E o seu subordinado Não lhe obedecer As vezes você diz assim Eu sou pastor Aqui Ou não sou E as vezes Você perde Até o equilíbrio E bate na mesa Me respeita Que quem manda aqui Sou eu Mas o Moisés Que era tão usado Por Deus Mandou chamar Três camaradas E eles disseram Nós não iremos Quem tem autoridade De Deus Não bate boca Com quem não presta Quem tem autoridade De Deus Fala com quem Resolve lá em cima E ele quebra Tudo aqui embaixo Deus disse Se é assim Que eles me tratam Moisés diz Se é assim Que eles me tratam Eu quero que o senhor Faça uma coisa Que nunca fez Na história humana Abra a terra E engula eles Vivos A tua autoridade espiritual Não é com o irmão Que está lá A tua autoridade espiritual Vem de cima E quando ela vem de cima Você confia em Deus Quem pode dizer Glória a Deus Porque as vezes Tem pastor que vai chorar Ele vai chorar Quando tem um irmão ruim Na igreja Ou tem um crente problemático Ou um pastor Que se levanta contra ele Ele vai na casa do irmão Ou então esculhamba Ou bota no WhatsApp Ou diz me respeita Quando você pega Segunda de morte Capítulo 4 Paulo está aconselhando Timóteo E diz assim Timóteo Tem um camaradinho aí Que o nome dele é Alexandre Não esqueça O nome dele é Alexandre Latoeiro Me causou Muitos males Pegue Pegue as treze cartas De Paulo E me mostre Quantas vezes Ele falou No Alexandre Tem pastor Que toda hora Irmão Não sei mais o que Que eu faço Com o irmão Pedro Irmão Eu dirijo ele lá Mas o irmão Pedro Não me obedece O irmão Pedro Me desafia Eu digo para ele Ir para um lugar Ele não vai Eu digo para ele Fazer isso Ele não vai E eu não sei A família dele é grande Eu tenho medo De mexer nessa caixa De maripondo Eu não sei Como é que eu faço Quem te botou Nessa obra Quem te deu Autoridade Para estar aqui Quem te chamou Para esta obra Quem acredita Que Deus chamou Para colocar na obra Levante a mão E diga Glória a Deus Paulo diz Olha Ele me causou Muitos males Cuidado com ele Olha o que Paulo diz Mas eu Já entreguei A Satanás Para que ele Pague Segundo As suas Obras Então imagine O senhor Sendo pastor E convida Um pastor Seu E dá Uma ordem Ele não faz Imagine você Ser um líder E aí Você dá Uma responsabilidade E ele não cumpre Como é que fica A tua autoridade E às vezes Nós pensamos Que a nossa Autoridade espiritual Senhores É uma autoridade Que ninguém Nos ataca É uma autoridade Que ninguém Nos confronta O ministério De Paulo Foi atacado O tempo todo Mas o que nós Podemos perceber A luz da Bíblia É que quando você Vive a autoridade Que Deus te dá O teu ministério Tem sucesso E a leitura Bíblica Que nós vamos Falar aqui Nesta manhã É uma palavra De Deus E quando o líder Ele vive Em autoridade Ele tem autoridade Porque deixa eu Dizer uma coisa Para cada pastor Que está aqui E eu sei Que eu estou falando Para homens de Deus A nossa autoridade Ela não é Como a autoridade Do presidente Da república Tire isso Da sua mente A nossa autoridade Ela não é Como a autoridade E eu vou já Mostrar na Bíblia Para os senhores A autoridade De um prefeito Não senhores A nossa autoridade Ela não é Como a autoridade De um juiz Ele está ali Delegado Com o poder Para colocar uma ordem Mas ele tem autoridade Para gritar E mandar prender Pastor não tem autoridade Nenhuma Para mandar prender Ninguém E quando você Abre a sua Bíblia Em Marcos 10 Jesus diz assim Tu quer ser grande aqui? Lá fora Os grandes Mandam Aqui dentro O maior Serve a quem? Então a ordem De Jesus É diferente Lá da de fora Onde é que você vê Um juiz Num casamento comunitário Botando água Para o povo beber? Onde é que você vê Um prefeito Vai inaugurar Uma praça E ele fica Ajeitando as cadeiras Para o povo sentar E pastor Pode ele ser O que for Eu sempre digo Lá na igreja Eu não sou grande em nada Porque os crentes Mandam em mim Se eu tiver dormindo Três da manhã O telefone tocar A irmã liga Pastor Zé Eu disse Pô não Meu pai está para morrer É para o senhor Ir lá no hospital Agora Eu vou Porque quem manda em mim É ela Quem me sustenta É ela Se eu ando bonito De carro bonito De terno bonito São os crentins Sinceros e fiel Que ainda crê Que diz Minha oferta Faz parte da Bíblia Sagrada Eu vou dizer aqui Para os senhores Eu agora estou ensinando Sobre dízimo Tanto na Bíblia Antes da lei Depois da lei Eu estou colocando Algo mais pesado Porque tem um bocado Aí na internet Dizendo que Dízimo e oferta Não tem nada mais a ver Na atualidade Estão cheios Então escute bem Quem manda em mim É a igreja No sentido Da igreja Pastor Queremos o seu cuidado O seu amparo Eu estou ali Mas vamos analisar uma coisa Se você pegar Lucas 2,51 Nós vamos falar de submissão E se cada pastor Está aqui Quer sucesso no ministério A Bíblia diz E desceu para Nazaré E era ali submisso Jesus Filho de Deus Desceu E tinha poder Nós não cremos No evangelho de São Tomé Mas o evangelho de São Tomé Diz que Jesus Quando era criança Usava o poder dele A Bíblia não diz isso Mas a minha Bíblia diz Que ele desceu Para Nazaré E era Sub Vamos dizer junto pastor Só quem tem boca Era o que? Diga bem forte Era o que? Mais forte Era o que? Submisso E a Bíblia diz Que como ele era submisso A mãe guardava Tudo aquilo No coração A mãe guardava Tudo no coração Observando a maneira Que o filho entrava A maneira Que o filho se conduzia Então vamos lá Senhores pastores Segundo Timóteo Capítulo 3 Diz que o cenário De hoje É de rebeldia O cenário De hoje É de homens Que não tem Afeição natural É de homens Dominados pelo diabo E que não Respeitam Ninguém Quando você olha Para Judas O versículo 8 Diz E contudo Semelhantemente Eles Dominado na carne Ou doentes na carne Não se Subordinam As autoridades As dominações E vituperam As autoridades Vocês podem observar Que no cenário humano Ninguém mais está Respeitando a autoridade E no cenário Eclesiástico Está a mesma coisa Quando você vai Para 1 Pedro 2, 13 e 14 A Bíblia diz Sujeitai-vos A toda autoridade Humana Por amor ao Senhor Quer ao rei Como ao superior Quer aos governadores Por eles destinados Para castigar Os maus feitores E para o louvor Dos que fazem o bem Mas a sociedade Hoje Ela não respeita A autoridade E isso está sendo Geral Qualquer menino Hoje chama um prefeito De moleque Qualquer menino Hoje chama um Presidente de pilantra E qualquer crente Na igreja Chama nós também De qualquer coisa Esse negócio De a gente dizer assim Alan Pallister Diz que depois Que a imoralidade Entrou no cenário Mundial O pessoal foi Perdendo o respeito Por nós Tem pastor sério Mas tem pastor bandido Esses pastores bandido Queima nós Esses pastores Namoradores Queimam nós Esses pastores Que compram Fiado E não pagam Queimam nós Aí as vezes A gente entra Numa repartição Pra comprar um carro Que lá um pastor Em São Paulo Entrou pra comprar um carro A mulher diz Tu pode trazer documento Da tua mãe Do teu filho Do teu neto Do teu tataravô Do inferno Mas aqui eu não venho No carro pra pastor E eu vou logo dizer a verdade Tá aí na pesquisa Padre Lá na Europa De tanto escândalo Que teve De pedofilia E de freira grávida Eles deixaram de acreditar Na igreja E hoje Como você olha Para um país Que nem a Irlanda A Holanda Tudo está incrédulo E sem querer Crer em Deus E o ateísmo Reinando Só de gente ruim Mas eu ainda sei Que na terra Tem homens de Deus Eita glória Eita glória Eu sei que ainda Na terra tem pastor Que a mulher Olha pro marido dela E diz Meu rei Esse homem Que passa aqui É o que? Vamos Me ajude Esse homem Que passa aqui É o que? Eita pastores Esse homem Que passa aqui Meu velho Rapaz Eita coisa bonita Minhas irmãs Eu não estou falando Meu velho Esse homem Que passa aqui É doutor em teologia Não estou falando disso Esse homem Que passa aqui Ele fala sete idiomas Não estou falando disso Meu velho Esse homem Que passa aqui Todo dia É o que? É o santo homem De Deus E quando Tu é santo de Deus Tu não precisa Pedir nada Eles te dão Sem tu pedir Quem crê nisso? É Pronto Eu não peço nada No dia desse O irmão chegou Pastor O senhor vai viajar Eu disse Vou Se eu quiser Meu carro Está ali Pastor Eu disse Qual é o seu carro Irmão? Está ali Uma pageira Para o senhor viajar Eu disse Tá bom Obrigado Eu não viajei não Mas é porque Quando tu tem sinceridade Tu não precisa Andar a boca Dizendo Eu sou homem de Deus Não deixa o povo ver Até o diabo Tem que abrir a boca E dizer que você É homem de Deus Quem acredita nisso Diga glória a Deus Mas vamos lá Aqui nós temos A história de um homem Chamado centurião Diga comigo Só para memorizar Centurião Ele mandava em quantas pessoas? Em quantas? Cem né? Ele mandava em quantos? Cem Tem pessoas que só porque manda em dez Já não pisa no chão Eu li um autor que diz Que os que Aqueles que são subordinados Que estão em grupo menor Quer mandar mais do que o dono da empresa Tem pessoas que a gente bota Para ser o funcionário de uma empresa E ele chega lá Trabalhando no Banco do Brasil Ele pensa que é o dono do Banco do Brasil Quer mandar Ele não sabe nem quem é o dono do Banco do Brasil Mas ele é só um funcionário Quer mandar mais do que o dono do Banco Do Brasil Tem dirigente que a gente coloca ele Para ser dirigente Ele começa a dar ordem na gente O centurião Ele era chefe de quantos? Diga bem forte todos Ele mandava em quantos? Cem Só que esse centurião Tem dois centuriões na Bíblia Que ela mostra que presta Um era esse E o outro lá em Atos 10 Que era Cornélio Esse daqui Era totalmente diferente Primeiro Ele era gentil Mas gostava dos judeus E vocês sabem como é que está a briga hoje Porque tem gente que não gosta dos judeus Mas esse aqui era gentil E gostava dos judeus Esse aqui Trabalhava em Cafarnaum Sob o poder de Roma No comando de Herodes Antipas Mas esse aqui Ele mandava em cem Era um gentil Mas gostava dos judeus É o primeiro homem na Bíblia No Novo Testamento Que eu leio Que mandou fazer uma congregação para os judeus A Bíblia diz Que ele fez uma congregação Só para os judeus Ou seja Ele era o que Que eu falei Diga aí bem forte Ele era o que Ele era gentil Mas ele mandava em quantos Cem Vamos lá Diga comigo pastores Cem Diga Ele mandava em cem Agora tem uma coisa A primeira coisa Olha para cá Ele tinha autoridade Ele tinha autoridade Ele tinha poder O poder dele vinha de onde O poder dele vinha de Roma Quem naquela época Tinha contato com Roma Era um bichão Era grande Era poderoso Só que tem uma coisa Nesse homem Nesse centurião O poder de Roma Mandar em cem soldados Não tirou dele A submissão Isso aqui é lindo Gente Olha pastores Quando Eu não repito mensagem Depois que eu prego Essa daqui Eu jogo fora Eu não tenho mensagem Eu não sou contra Paulo lá em Filipenses 3 Ele diz Eu não vos canso De dizer a mesma coisa Mas era a palavra escrita Não era um sermão preparado Era a palavra Mas não sou contra Porque eu acredito Que a cada dia Deus pode dar A palavra dele Para nós E nem pego na internet Também não sou contra Isso aqui é de joelho Que eu estou trazendo Para vocês É da agora Quando eu estava Meditando nisso aqui Que o pastor Pediu para eu falar De submissão e autoridade Olhem para cá Esse centurião Tudo leva a crer Que ele foi atrás Dos judeus Porque a religião dele Não dava o que a alma dele Precisava A vida que ele queria De comunhão com Deus A religião pagã dele Era vazia Jesus disse A mulher samaritana Quatro A salvação Vem dos judeus E ele se tornou Um prosélito Ele se tornou Um seguidor Do judaísmo Mas há uma coisa Interessante Ele era Um seguidor Do judaísmo Saiu da religião pagã Entrou no judaísmo E se vocês analisarem Lucas 7 Todos lá no judaísmo Gostavam dele Porque a bíblia diz Que quando você Vem para Mateus O texto diz Que ele é quem Vai atrás de Jesus Quando você Lê Lucas A bíblia diz Que os anciãos São os intermediários Entre o homem Centurião e Jesus Não há problema O que quer dizer É que o centurião Se aproxima De Jesus Por causa Dos Judeus E olha o que os judeus Disseram Senhor Jesus Atende ele Ele é bom Diga comigo Ele é bom Diga isso bem forte Ele é bom Fez uma congregação Para nós E era um homem De autor e Autoridade Agora preste bem atenção Autoridade Pastor Olha para cá Esse título De pastor Não tira Tua salvação Com todo respeito Esse título De pastor Não tira Tua humildade Lá no meu campo Nós temos Cem Cento e dois Pastores Eu até disse Agora para uns Eu vou deixar De apresentar Pastor Porque enquanto É diácono É uma humildade Toda hora Chama a gente Para ir comer Na casa dele Eu não sei Se aqui é assim Toda hora Bota água De coco Para a gente Parece que a gente Vai fazer até Ultrassom Toda hora Ele bota água Quer beber Meu pastor E depois que vira Pastor Olha para mim Gente Depois que vira Pastor Fica com a cara Ruim para a gente Eu que apresentei Depois que vira Pastor Fica questionando A gente Depois que vira Pastor Quer um salário Alto Quer dizer Que o cargo A função O título Tirou Tua humildade Meus irmãos Um dia eu estava pregando Numa igreja Tinha um pastor Batista Que zangou comigo Parece que ele queria Até me esfaquear Porque ele era bispo E eu pregando lá Eu disse Olha aqui não tem negócio De bispo Aqui não tem negócio De doutor Aqui não tem negócio De nada Aqui essa palavra Bispo É simplesmente Vigia da congregação Atos 20 28 O Senhor nos constituiu Bispo e pastor O sentido lá de pastor É só para Apacentar a ovelha É dar para a ovelha Vocês podem observar Que quem é pastor Não dorme Jacó disse Para o próprio Labão Enquanto tu dormia Eu ficava Com as tuas ovelhas De noite Eu vigiava elas Protegia elas Oh glória a Deus Aquela que o raio Cortava no meio Eu não te levava Ela Eu não te levava Eu repunho a outra Eu trabalhei contigo Labão Tu mudou meu salário Dez vezes Eu nunca ganhei nada Mas olha para o teu Rebanho Quem é chamado Para trabalhar Para Deus Ama É o rebanho Quando você pega 1 Coríntios 2 Coríntios 12 e 15 Você vê que Paulo Diz assim Se vocês me amarem Eu vou continuar amando Mas se vocês me amarem Menos Eu não vou deixar De amar Vocês No capítulo 12 De 1 Samuel Ele vai se despedir Cabra de caráter Cabra sincero Ele abriu a boca E diz Vê de quem eu tomei Uma corda emprestada Vê de quem eu pedi Um jumento emprestado Tem pastor Que a vida dele É tomar a coisa emprestada No bairro Todo mundo diz O pastor Está com o meu carro Emprestado Cheque emprestado Tudo emprestado Isso vai tirando Tua autoridade Nem que tu passe fome Fale com Deus Mas não ande atrás Pedindo para ninguém não E Deus Que cuida do Senhor Ele vai levar lá Quem crê Que Deus leva lá Só quem crê Samuel abre a boca E diz Eu não tomei Um jumento Uma corda Um balde Me provem Quando ele terminou De falar A terra tremeu Deus deu um truvão Grande E todos disseram A tua palavra Samuel É a verdade Pastores Olhem para mim aqui Não tem coisa pior Não tem coisa pior Do que a nossa autoridade Se question E a autoridade de Samuel Foi questionada Quem foi que botou Os meninos dele Para ser juiz Quem foi que botou O próprio pai Porque pai irmão A gente até as vezes fala Mas pai é pai Pai é pai As vezes o menino da gente Não sabe fazer nada Mas a gente quer que ele seja pastor As vezes ele não sabe nem pregar Eu conheço filho de pastor Que não sabe nem pregar Mas o coração do pai Quer falar alto O mesmo problema Que ele entrou Samuel entrou É por isso que é bom Tu nunca falar de ninguém Porque o mesmo problema Que o Eli entrou O Samuel entrou Eu conheci um pastor Que ele era rígido E todo mundo Na hora que pecava Ele dizia Exclui Aí o filho dele pecou Aí a comissão foi lá E aí quando chegou lá Todos baixaram a cabeça Aí um teve coragem De levantar Diz Meu pastor E agora? Ele diz Agora o problema Chegou na minha casa E eu não quero Que vocês matem meu filho Deixa eu dizer uma coisa Aqui aos senhores Samuel se despediu triste Porque eles rejeitaram a ele Mas quando ele foi saindo A multidão olhou para ele E disse Samuel Não deixe de orar por nós Se fosse eu Vocês creram vergonha Meus irmãos Vocês me rejeitaram Rejeitaram meus filhos Rejeitaram meu ministério Eu um velho de caráter Vocês nunca me viram em bandidagem E eu aqui trabalhando para morrer E aí vocês me rejeitam Eu vou cuidar da minha vida Ele disse Não Eu não vou deixar de orar por vocês Senhores Esse centurião Escutem essa Esse centurião Mandava num grupo de cem Tinha autoridade de Roma Mais uma coisa Autoridade O poder A grandeza Não tirou A humildade dele Vocês já observaram Olha o texto Quem foi que ele foi buscar ajuda Para quem o centurião Foi buscar ajuda Senhores É só uma participação Com quem Para quem Ele foi buscar ajuda Para O criado Agora imagine um homem Daquela estipe Imagine um centurião Que era Governado pelo poder de Roma Que homem é esse Que vai buscar ajuda Para um criado Nenhum poder Nenhum cargo Nenhum título Tira de mim a bondade Que há no meu interior Salmo 37 23 Os passos De um homem bom São confirmados Pelo Senhor Não é os passos De quem ora muito Que às vezes Você pode orar muito Mas é invejoso Pode jejuar muito Mas só você Acha que jejua O homem bom Disse Jesus Em Mateus Ele tira do seu coração Coisas Boas O centurião Tinha autoridade O centurião Tinha poder Mas a primeira coisa Que o texto Nos revela É que ele Sendo homem De autoridade Ele queria O bem dos outros Como é que eu sou Uma autoridade E eu não quero O teu bem Como é que eu estou Numa posição De destaque E eu não quero O teu crescimento Como é que eu estou Numa posição Elevada E eu não quero Que você cresça Que você brilhe A primeira coisa Aqui É que o centurião Nada tirou dele A humanidade Ele era humano Tem pessoas Que quando chegam Em um cargo Chegam em uma posição Ele esquece Quem ele é Esquece as origens Esquece os mais simples Esquece quem ele ajudou A subir Esquece quem ele Estendeu as mãos E as vezes Eu estou querendo Ser grande Na posição Que eu estou A igreja Que eu recebi Para pastorear O pastor Foi presidente Da convenção Ele pastoreou Lá 30 anos Eu recebi Novo Aquela igreja Recebi Novo Aí quando você Observa Tem um carro À minha disposição Toda hora Tem irmão Que me leva A coisa Para me comer Mas eu sei Que na hora Que terminar Ali meu pastorado Tudo aquilo ali Some Mas o que eu quero Dizer para os senhores É que eu não estou No ministério Por causa Daquilo ali Não é o cargo Que vai me fazer É o meu chamado Que vai me fazer E quando é o meu chamado Eu não me prendo Nestas coisas As vezes tem líder Que ele recebe Uma igreja E ele sai Do interiorzinho Do mato E ele recebe Uma igreja E quando ele Começa a pastorear Aquela igreja Ele muda o terno Muda a voz Muda o sistema E ninguém conhece Mais ele Ninguém fala Mais com ele O centurião Era um homem Tão poderoso Tão grande Mas era tão humano Que ele manda Buscar ajuda Para quem? Para o criado dele Prestem atenção Queridos Para o criado dele Eu não estou falando De gente alta Eu estou falando aqui Ele manda buscar Uma ajuda Essa paralisia Lá do grego Ela era progressiva Atrofiava os membros Atacava a respiração dele E quando o centurião Via aquilo Ele não aguentava Um pastor Que Deus coloca Na obra E que ele É cheio de Deus E é humano Ele nunca Pisa em ninguém Ele nunca Destrói ninguém Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Eu sou filho de pastor Meu pai não me apresentou No ministério E eu era doido Para ser pastor Eu era doido Para ser dirigente Ninguém me dava oportunidade Eu era professor Eu deixava de dar aula Para mim E ir para os cultos Pregar Mas ninguém me dava oportunidade Um dia um pastor Amigo meu Falou de mim Para um pastor veterano E ele disse Cadê aquele neguinho Eu morava em Teresina Estava dando aula Na faculdade E aí esse pastor Perguntou Cadê aquele neguinho Filho do pastor Bené Aquele moreninho Aí ele disse Está lá no Piauí Diz para ele vir aqui Eu fui Quando cheguei lá Fui pregar numa festa Terminei de pregar Ele me botou no carro E me levou Para a congregação Mais pequena Mais feia E a mais acabada E olhou para mim E disse Tu tem coragem De vir ser dirigente aqui Eu estava na faculdade Em Teresina Dando aula Eu disse para ele Meu pastor É meu desejo É ser pastor Ele disse Eu não estou dizendo Tu vai ser pastor É para ser dirigente Eu disse Me bota Aí ele disse Pois faz o seguinte Vá para a convenção E quando você chegar Na convenção De lá Eu falo com você Eu fui para a convenção Quando cheguei No primeiro dia Ele não me deu as horas Segundo dia Ele não falou comigo Terceiro dia Ele não falou comigo A minha esposa Ligava E aí Eu disse Ele não está dando as horas Para mim Quando foi no último dia Chamaram meu nome Lá no plenário Aí disse Osiel Gomes da Silva Aí me apresentaram Fiz o teste E eu já fui Foi ser evangelista Aí eu Um neguinho Véio de nada Sem nada Sem ninguém Olhar para mim Esse pastor Olhou para mim Onde é que eu não vou Respeitar ele Cada um dos senhores Que estão aqui Alguém pegou Na tua mão E te botou aqui Algum centurião Foi atrás Do criado E quando você subir Meu pastor Que as vezes você sobe Recebe um campo melhor Uma posição melhor Não se orgulhe não Primeiro A igreja não é tua Terceiro Segundo Tu vai sair de lá Sem nada O pastor Que eu substituí Trabalhou 30 anos Ele saiu com alguma coisa Que ele era econômico Que ele sabia fazer as coisas Mas não levou nem o banco O patrimônio Da Assembleia de Deus Não é nosso Eu vou me arrogar de que? Tem pessoas Tem obreiro Que foba A minha igreja Se tu sair dali Tu não leva nada Quem pode fobar Empresar É juiz É político Pastor Meu Deus do céu O que que nós temos Pastores? Um carro Que a gente compra Os crentes Tudo e fala da gente É ou não é? Se a mulher da gente Desse com a roupa bonita Uma bichona do pastor ali Comendo nossos dízimos É assim ou não é? Agora eu duvido Se diz com o juiz Diz com o juiz Um juiz Chega na comarca Ele sai da capital Quarta-feira Chega quarta-feira Começa a trabalhar À tarde Trabalha até sexta-feira Na sexta-feira Vai embora Onde é que você Já viu um juiz Eles saindo do fórum E uma pessoa Chega Doutor Aquele meu caso O senhor já resolveu? Tem algum juiz Que faz isso? Até pra ler As peças Quem faz é uma secretária Ou secretário concursado E ele só dá assinatura E pastor Atende no gabinete Quando termina Aí vai terminando o culto É os crentes em cima da gente E não atende não Pra tu ver Pastor agora está orgulhoso Não fala mais com a gente Eu fui falar com ele Depois do culto E aí depois Que a gente que é pastor Que ama a ovelha A gente vê Quando o crente Está com a cara ruim com a gente Com o pastor Está com a cara ruim Aí a gente tem que ligar pra ele Padre Senhor Meu amado Como é que está meu filho? O que é que tu tem rapaz? É assim? Acontece também com o senhor? O que é que tu tem meu filho? Rapaz Ei irmão É negócio sério Às vezes é uma pessoa Que não é nada na vida Mas a gente tem que se sujeitar E aí meu filho Padre Senhor Como é que está? Rapaz Eu estou te vendo assim mole É tem um negócio Pastor Zé Que eu preciso conversar contigo A vontade é de bater Mas não pode Porque a gente é crente Senhores olhem para cá Deixa eu dizer uma coisa Para os senhores aqui O centurião Era grande ou não era? Era elevado ou não era? Mas eu pergunto O cargo Tirou a humildade dele? A posição Tirou a humildade dele? A glória humana Tirou a humildade dele? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele pode colocar os senhores Em lugares elevados Mas é para servir os outros Eita glória a Deus Com todo respeito Vira aí para o pastor Que está ao teu lado E diga para ele Nós estamos subindo Diga aí para ele Pegue na mão dele aí Com a autoridade de Deus Nós estamos subindo Mas é para ajudar os outros É Eita glória a Deus Eita glória a Deus Irmãos Quando nós lemos Lucas 6 Verso 31 Aí está escrito E como vocês querem Que os homens façam Semelhantemente Façais vós O mesmo Em Mateus 22 Quando você lê 39 Jesus resume Ele faz a síntese Amarais o Senhor teu Deus De todo o teu Coração De toda a tua Alma De todo o teu Mas ao próximo Como a ti mesmo Esse centurião Tinha poder Esse centurião Tinha nome Esse centurião Tinha grandeza Mas ele tinha humanidade Ele tinha humildade Às vezes tem pessoas Que só porque se tornou Escritor Está vendendo um bom livro Aí o irmãozinho Vai falar com ele Ele não dá as horas Às vezes tem líder Só porque está Numa igreja grande Aí o irmãozinho Vai falar com ele Ele não dá as horas Ele só quer falar Com gente grande Entra nessa manhã Tu vai perder tudo E tu não tem nada Agora quem é humilde Sempre vai crescer Porque se tu perder A posição elevada Alguém vai te ajudar Dizendo Naquele irmão Quando ele estava Lá em cima Ele sempre foi humilde Oh coisa boa E aí quando você vai Para Filipenses 2,4 Olha o que Paulo diz Cada um considere O que O que é do Outro E não o que é De si mesmo Valorize o teu companheiro Está numa grande igreja É presidente de convenção Ô meu querido Como é que está meu pastor Bom dia Pai do Senhor meu filho Como é que está meu amado Como é que está minha amada Como é que está querido Como é que está querida Passa no meio do povo Chora com o povo Fica com o povo Ezequiel primeiro Diz Eu fui para lá Aonde eles moravam Me sentei com eles Comia com eles E eu vi a glória de Deus O centurião Ele foi buscar ajuda Para o criado A posição O poder O cargo Não alterou Quem ele era Francis Bacon Dizia E a própria filosofia O homem nasce bom Mas a sociedade Corrompe Freud Dizia Que ninguém Se altera Apenas revela Quem você é Tem irmão que diz Depois que o fulano Subiu Ele mudou Ele nunca mudou Ele sempre foi ruim Você conhece Irmão Até pessoas Pobres Que quando elas Estão falando com a gente Você já vê o há de superioridade Você conhece Eu sei Eu estou falando para pastores Até numa reunião Quando um pastor Se levanta Para falar Você sabe Quando ele está com Há de superioridade Sim ou não E de elegância E de intelectualidade E de erudismo A gente trabalha Irmão Com os pastores Tem um que diz Pastor Zé Como é que eu faço isso aqui Não irmão Faça assim Aí o outro se levanta Queridos Eu acho Porque veja bem A constituição Ele quer mostrar para o grupo Ali que ele é quem sabe Não é assim? Ele quer mostrar Que ele é o Bambambam E aí se o pastor For um besta Ele come teu fígado Eu lembro que nós Estávamos em uma reunião Na nossa convenção E aí Tinha um problema De um pastor Para resolver Que envolvia a justiça Envolvia lá Aí um pastor Se levantou E disse Pastor Estevão Tem advogado aqui Ele disse Queridos Aqui não é questão De advogado Aqui é questão espiritual Se o irmão é crente Ele quer Ele entra Se ele não quiser Larga de mão E vai cuidar Das coisas dele As coisas espirituais Elas se discernem Espiritual Espiritualmente Você não vê Um juiz Tratando coisas Resolvendo com a Bíblia Aí como é que eu quero Resolver as coisas espirituais Com o Código Civil O que eu quero dizer Aqui aos senhores É que essa questão É séria E observem bem Queridos Autoridade Diga comigo Eu gosto de participar Com os obreiros E aqui é só homem Cheio do Espírito Santo Diga comigo Autoridade E submissão Traz bênção O que eu disse? Autoridade E submissão Traz o que? Bênção Você se lembra Do capítulo 1 De 2 Reis Quando você lê Lá pelo verso 13 Para não ficar dizendo Que é da minha cabeça Um pastor por favor Abra aí E leia aqui para mim 1 Reis Aliás 2 Reis 1 13 Quem pode ler aqui para mim? Só para os irmãos terem uma ideia Vamos lá Olha o irmão do cabelão já está por ali Quem encontrou? Quem encontrou? Pode ler por favor Ele vai lendo Eu vou dizendo 1 13 E mandou o rei Com o capitão Com mais 50 Vai Subiu o capitão de 50 Olha aqui Preste bem atenção Tudo que eu estou falando aqui Pastores É bíblico Quem se zangar Se zanga com a Bíblia Quantos capitães O rei mandou Para confrontar Elias Prender Elias Quantos? Quantos capitães? Três E cada Só para prender um homem Olha o tamanho Da autoridade De Elias Irmão Isso aqui é negócio sério É Um pastor pode dirigir Uma congregação Com 100 crentes Pode ter 10 ruim Mas tu tem uma autoridade Espiritual Quantos homens Para prender Elias? Quantos grupos? Três de quanto? Aí chegou um saliente Olha para cá Nunca seja saliente Que tu atrai maldição Para tua vida O primeiro Chegou para Elias Ei Elias Elias Desce Capitãozinho saliente Para frente Dando ordem quem? Desce Aí Elias disse Eu sou homem De Deus Desça Matou o capitão E quanto? Aí lá vem o segundo O segundo foi mais saliente Como foi que o segundo Diz Como foi que o segundo Diz Para Elias Esse foi mais saliente Desce Depressa Elias disse Eu sou homem De Deus E pastores O que eu estou dizendo aqui É que o senhor tem A autoridade de Deus Fique no seu lugar Fique no seu lugar Não bata a boca Com ninguém não Agora ore ao teu Deus Que Deus A Bíblia diz em Romanos 12 E 19 A vingança Pertence a Deus E tem uma coisa Que eu coloquei No meu ministério pastoral Hebreus 13 17 Lá o escritor Diz que Deus Não nos chamou Para andar com o ministério De cara de choro Tem pastor Que só anda Com cara de choro Estão me perseguindo Estão querem me matar É só falta de oração E de autoridade Um dia o irmão Chegou e disse para mim Pastor Zé eu não gosto do senhor Também não gosto de ti rapaz Aí é pastor Diz aí pronto Logo de mão Aí você Oi irmão Por que que tu não gosta De mim santo Me explica santo Ele não gosta Porque ele não gosta O irmão Chegou para um pastor Diz pastor Eu tenho nojo Até da tua fala Essa tua vozinha fina Eu odeio tua voz fina Tem irmão Que só porque o pastor É careca Não gosta dele E só porque a gente É preto Tem irmão Que não gosta E aí Tu vai morrer Tu vai chorar Ou vai usar Autoridade de Deus Se eu sou Homem de Deus Aí o pastor leu Lá vem o terceiro capitão Olha aqui Capitãozão Mandado pelo rei Autoridade Mas esse aí Ele sabia Que Elias Tinha autor E Ele olhou para Elias E o que foi Que ele fez Os senhores pastores Que são homens De Deus O que foi Que Elias O que foi Que o capitão Fez O que que ele fez O que que ele fez Pastor Fique de pé Leia de novo aí Por favor O verso Que eu pedi Leia aí Ele vai ler Eu vou repetindo Pode ler Por favor O treze E tornou o rei a enviar Outro capitão Já morreram Dois grupos De cinquenta Com um capitão Cada um Vai Aí lá vai outro capitão Com cinquenta O capitão De cinquenta Fez o que Vamos lá Pastores Fez o que Vamos lá Me ajudem a pregar Quem está na convenção Ele fez o que Se ajoelhou Mas ele não era capitão Ele não era o chefe Os outros dois Não se ajoelharam Esse aqui Parecia um babão Parecia um bajulador Olha a diferença Queridos Olha a diferença De quem ama O seu comando Quem ama o comando Ele disse Eu não vou perder Meus cinquenta Homens Vocês estão vendo A diferença Uma coisa É você Querer o cargo Uma coisa É querer o título A outra coisa É amar as pessoas Amar as pessoas Quando eu não amo As pessoas Pastor A minha igreja É uma empresa Quando eu não amo As pessoas Só serve na igreja Quem é doutor Quando eu não amo As pessoas Só serve no ministério Quem dá retorno Financeiro Esse capitão Não amava Sua farda dele Elias O senhor Matou já cinquenta Matou mais cinquenta E dois capitães Eu acredito Que se o comandante O capitão Ficou de joelho Hein Os cinquenta Fizeram o que Se ajoelharam E ele disse Olha Tem misericórdia Da vida Desses homens Poupa a vida Aleluia Oh glória a Deus Oh aleluia O que que nos torna Tão grande Que a gente Não se humilha mais Meus pastores O que que nos torna Tão poderoso Que a gente Não se quebranta mais O que que nos torna Tão grande Que a gente Não chora mais O que que a gente O que que nos torna Tão grande Que nem o Indapa A gente canta mais Tem igreja aí Que eu vou pregar Os crentes Tudo encantando O pastor Não sabe mais Nem o Indapa 243 Ele não canta mais Ele virou pastor A posição Do centurião Não roubou dele A humanidade Ele foi cuidar Do seu criado Irmão Olhe pra mim Aqui pastores Imagine um capitão Imagine Um cidadão Chefe do comando Romano Ele vai atrás De Jesus Pra ir atrás Do que? De uma cura Pra quem? Pra um criadinho Irmão Criado Que naquela época Não valia nada Um criado Os senhores estão vendo O que é ser líder? Deus chamou Moisés E disse Moisés Só tem gente ruim Do teu lado Eu mato tudinho E levanto Uma nova congregação Se fosse muito de nós Hoje senhor Eu já não estou Aguentando esse peso Tira mesmo Não era assim? É pastor José Brandão Sim ou não? Aí Moisés Que te amou Pelas vidas Pastor Ele disse Senhor Faça isso Não tem dois problemas Um É que o teu nome Não vai valer de nada E eu não quero Que ninguém fale Do teu nome Porque o teu nome É santo É poderoso É justo Tu és grande Tu és o eterno Tu és o Deus Eu quero a glória Do teu nome Quantos estão aqui Que querem a glória Do nome de Deus Um pastor Que quer a glória Do nome de Deus Espalhada em igreja Olhe para cá Senhores líderes Eu não sou perfeito Mas eu faço de tudo Para que a igreja Nunca tenha um risco Com o meu nome Sabe por quê? Porque eu vou envergonhar O nome de quem? É de Deus Jesus disse em Mateus 5,16 Assim brilhe 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 A vossa luz Diante de quem? Dos homens Antigamente eu era Eu tinha uma rede De escolas Quando eu trabalhava Com meu pai Eu tinha uma rede De escolas E eu ganhava Muito dinheiro Muito dinheiro mesmo De puxar no rodo E comprei Um apageiro Novinha Zero Daquela pretona Bichona grande Aí eu fui Para um velório De um irmão De uma área minha Lá no bairrozinho E eu entrei Quando eu entrei Eu fui entrando Desci do carro Aí um cabra Ruim Sentado Disse assim Eita Dinheirão nosso Olha o carro Que um nego Anda aí Ah pastor Miserado E eu escutei E fiz Que não escutei Depois eu vendi E não era dinheiro Da igreja Era dinheiro meu Mas eu não estava Testemunhando bem Com aquilo ali Porque aqui Não é lugar De megas empresários É triste um obreiro Que foba Com o dinheiro Que ele ganha Da igreja Porque vende Dízimos e ofertas Consagradas Para Deus O meu sustento É correto A minha grandeza Com o dinheiro Da igreja Não é correta Eu não tenho Que ser grande Eu não tenho Que espalhar Grandeza aqui Eu não tenho Que querer mostrar Que eu sou Alguma coisa Até a mensagem Quem dá É Deus Tem dia Que tu pode Mexer Em tudo Que é comentário Não sai nada É ou não é? Tem dia Que até a gente Desce Quando desce A mulher Já é dizendo Por que tu não Terminou o culto Mais cedo Porque hoje Tu pregou ruim Aí a gente Se zanga Até com ela Dá vontade De expulsar Sai demônio Não é assim? Porque todos nós Somos vaidosos Todos nós Somos orgulhosos A gente só quer ouvir Eita Mas pregou bem Hoje o negócio Sacudiu E tem dia Que não dá nada Mas tem uma coisa 12 e 9 Diz 2 Coríntios O poder de Deus Se aperfeiçoa É onde? É na fraqueza O capitãozinho Jogou o joelhinho Na terra Se humilhou E disse Elias Poupa a vida Deles E a minha Antes que ele terminasse De fechar a boca Aí o anjo Chegou e disse Elias Vai com ele Submissão Gera Benção Submissão Gera Benção Submissão Gera Benção Seja submisso Pastor Se alguém te chamar De babão Seja babão mesmo Porque eu nunca Vi um babão Não crescer Eu não estou falando Do babão falso Mas vou mostrar bem aqui Eu conheço o prefeito Que era motorista Do prefeito Mas de tanto ele Ajudar o prefeito O prefeito Seja para esse cabra Vem aqui Eu vou botar ele No meu lugar Teve um lá no Maranhão Que era motorista Aí na hora que ele Ia descer Ele disse Prefeito Pare aí Prefeito Deixa eu abrir a porta Rapaz não precisa Não deixa eu abrir Aí abri a porta Na hora que era Para carregar a mala Prefeito Olha a sua coluna Me dá a tua mala Aí o prefeito Rapaz Ninguém Onde é que eu vou botar Um cabra que está Falando de mim O dia todinho Aqui pertinho de mim Vou botando defeito Irmão Pastor O Zé Eu não sabe fazer Eu não vou botar ele nunca Só se eu for doido É ou não é? Agora aquele que é sincero Trabalhando direitinho É como Josué Todo mundo pode dormir Todo mundo pode fazer Mas ele não sai da tenda Ele encosta aqui E diz Eu vou esperar Moisés Pode ter chuva Pode descer raio Eu só saio daqui Quando Moisés descer E nem precisou Moisés indicar Quando ele disse Senhor coloca um homem Nessa congregação Do que és o Deus De todo espírito Ele disse Não precisa nem orar Eu já tenho É Josué Porque as vezes Nem o Moisés Quer colocar Porque a gente é tão vaidoso E a gente acha Que não tem um melhor Do que a gente Deixa eu te dar uma notícia aqui Tem dez melhor do que tu Se tu acha que tu é bom Eu quando vou pregar Eu nunca confio em nada Eu boto na minha mente assim Eu vou orar e me preparar Porque lá tem dez melhor do que eu Tu não pensa Se tu pensar que tu é grande Já tem outros grandes Além de ti Dia desse eu fui pregar Numa igreja Quando eu terminei de pregar Aí eu fui saindo O irmãozinho Olhou para mim O pastor Zé Eu disse Pô não O senhor gosta de grego Gosta de hebraico E eu traduzi em uma bíblia Eu disse Quem irmão? Tu? Sim eu O irmão feio Humildezinho Eu disse Meu Deus do céu Aí eu fui pedir referência Para ele Eu estava na rádio Olha para cá Eu estava na rádio Eu fui saindo Eu dei uma entrevista na rádio E eu fui saindo E passei por um rapaz Que estava barbudo E com a bolsa aqui atrás Passei por ele E ele disse Bom dia Eu disse Bom dia Mas eu fui embora Quando eu cheguei lá Em cima Da rádio Que eu já ia saindo No carro Aí um rapaz Disse assim Pastor Zé Eu disse Pô não O senhor viu um rapaz Barbudo ali embaixo Eu disse Vi Ele até falou comigo Deu bom dia Ele disse O senhor conheceu ele? Eu disse Não Não sei quem é ele Ele disse É o doutor Adalto Lourenço Eu disse O que irmão? É ele Voltei o carro Desci E fui falar Meu irmão Meu irmão A maior inteligência Hoje no Brasil Na defesa da fé Lá na NASA E eu fui conversar com ele Uma simplicidade Que eu nunca vi Daquele jeito Com doutorado Vários doutorados Olha pra cá O centurião Era centurião Mas o poder O cargo Não tirou A humildade dele Ele foi pedir ajuda Pra quem? Eu li uma autora Que diz que a igreja Que mais ama o pastor É aquela igreja Que quando o pastor Olha E diz assim Irmã Nunca mais eu vi Seu pai no culto Como está ele? Pastor Papai está doente Quando é no outro dia O pastor chega lá A igreja Que mais o pastor ama Não é aquele Que prega muito É aquele Que quando Observem bem Eu Meu pai Ele era um homem nato Ele não era teólogo Mas meu pai Nunca vi bom de Bíblia Daquele jeito Tinha um irmão Que dizia lá Eu gosto de ouvir O pastor Bené Eu não gosto de ouvir O pastor Osiel Eu gosto de ouvir O pastor Bené Mas sabe por que Ele gostava? Na hora que adoecia Meu pai estava lá Na hora que tinha um problema Na uma família E meu pai estava lá A maior dona De uma empresa No mundo Perguntaram para ela Como é que eu administro bem? Amando as pessoas Quem ama Administra bem Sabe por que Que esse homem Foi poupado? Porque ele colocou A vida dos homens Em primeiro lugar E o centurião Que era cheio de posição Mas não esqueceu O criado dele E eu vou finalizar Aqui nesta manhã Dizendo o seguinte A segunda coisa Quando ele chegou Olhe para mim aqui Senhores Senhor Por favor Cure meu criado Jesus olha para ele E diz Eu irei na tua casa E lhe darei o que? Saúde Coisa que um médico Não pode dizer Um feiticeiro Não pode dizer Só quem pode dizer É Jesus Eu vou na tua casa E te darei Saúde Maiperma Diz que aqui O centurião Vai ter bom senso De fé Ele volta Para Jesus E diz assim Rikano É a palavra grega Rikano Olha para cá Rikano Olha o que Que esse homem diz Eu não sou Como é que ele diz? Eu não sou Digno Vamos lá pastores Eu sei que eu estou falando Para o homem de Deus Mas eu estou falando É Bíblia E quanto mais você repete Aprende e memoriza Eu não sou Digno Eu não sou Rikano Vocês sabem o que ele estava dizendo? Digno Digno É a palavra Suficiente Digno É a palavra Mais do que capaz Digno É a palavra Basta Enquanto que o centurião Sabia Que era suficiente Para os seus Mas para Jesus Ele diz Eu não sou Digno Que o Senhor Vá na minha casa Irmãos Senhores Pastores É aqui que está A grandeza Desse texto Eu li um autor Que diz Que homens Que vêm De grandes batalhas De grandes guerras São mais fáceis De aprender A autoridade E a submissão Porque a guerra Ensina Quem vem de guerra Meu irmão Soldado Sofrido Apanhando Lutando Ele não vai ser Orgulhoso Ele vai se Orgulhar Das batalhas Lutadas E vencidas Esse homem Olha e diz Senhor Eu não sou O suficiente Eu não sou Bastante Eu não sou Tal Para tu entrares Na minha casa Mas diz Só uma Palavra E o meu criado Sarará Olhe bem Ricano Bastante Adequado Suficiente Mas aqui Ele diz Eu não sou Nada disso Shakespeare Dizia Que é bom Ser gigante Mas quando Ser um gigante Tirano É ruim Seja um gigante Na Bíblia Seja um gigante Na oração Seja um gigante No jejum Seja um gigante Em ganhar almas Seja um gigante Em amar as pessoas Seja um gigante Em santidade Mas não seja um gigante De abusar O poder Eita Deus Eita Deus O centurião Ele olha e diz Senhor Eu sei o que é Autoridade Eu sei o que é Autoridade Exousia A palavra lá Não é dunamis Que também é poder Autoridade É exousia Exousia É direito de mandar Exousia Exousia É poder liberado Exousia É poder absoluto O centurião Olhou para ele E disse A minha autoridadezinha É só aqui em Roma E na região de Cafarnaum E na região de Cafarnaum Mesmo assim Eu tenho autoridade Olha para cá Eu digo a esse Vai E ele vai Um soldado Olha para cá Vai E ele vai Eu digo ao meu criado Vem E ele vem Faz isto E ele faz Olha o centurião O meu poderzinho É de nada Diante do teu grande poder Eita pastores Olhe para mim aqui Que eu vou Encerrar com essa aqui Olhe para cá A tarde eu continuo Olhe para mim aqui Um pastor Ele entra Num terreiro de macumba Ele entra Numa cidade Pode ter bandido Pode ter peste Pode ter desgraça Mas ele entra Porque ele sabe Que um poder maior Está lhe autorizando A entrar naquele local Exocia Pode falar mal do senhor Pode falar mal de mim Mas você sabe Que está ali Delegado por Deus Pode ser uma congregação Pequena Pode ser uma igreja Grande Mas você sabe Que tem Exocia Sabe o que o centurião Diz? Se eu Que sou apenas Um subordinado De César Em Roma E eu faço O que eu quero Com meu poder Imagine eu Falando contigo Mateus 28 18 Jesus disse É me dado Todo poder Nos céus E na terra Mateus 10 18 Eu Elas estão Em minhas mãos E ninguém As arrancará De mim E eu tenho Poder para dar E poder Para tomar Quem está Na autoridade De Jesus É guardado Por ele Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Cada um dos senhores tem autoridade Tem autoridade Tem autoridade Tem autoridade Eu quero que os senhores Fiquem de pé agora Comigo A tarde eu continuo Eu sei que eu estou falando Já ouvimos uma Mensagem boa Quando eu cheguei aqui Ouvi uma parte Os senhores vão continuar ouvindo Mas olhem para Para mim pastores Olhem para mim aqui Só vai permanecer De pé Nos últimos tempos Que viram aí Primeiro Segundo Timóteo 3 Calepoi Tempos Endemoninhados Só vai ficar de pé E só vai continuar Dirigindo igreja O pastor que sabe Que aquele que chamou Ele para a obra É o que tem Toda autoridade Nos céus E na terra Nos céus E na terra Então a primeira coisa Que eu falei aqui Nesta manhã Tenha interesse Pelos outros O teu cargo A tua posição O teu poder O teu diploma Não pode tirar A tua humanidade A tua espiritualidade Sirva para o bem Sirva para o bem Dos outros A segunda coisa Que eu falo aqui Nesse texto Olhe o tamanho Da humildade Do centurião Eu tenho pessoas A minha ordem Mas eu não sou O que? Digno Vocês já observaram Que até nós Temos Uma foba A gente Foba Irmão A gente Foba E quando eu olho Para Paulo Eu nunca vi Paulo Fobando Uma vez Ele foi Fobar 1 Coríntios 15 E 10 Ele diz Pela graça de Deus Eu sou o que sou Eu trabalhei Mais do que todo Ele disse Eita Eu estou Fobando Vírgula Eu não Mas o Senhor Depois que eu cheguei Aqui nesse campo Depois que eu cheguei Tu fez nada É o povo contigo Rapaz É assim ou não é? Eu li um autor Que o pastor Sem trabalhar A igreja Cresce 30% Às vezes eu chego lá Aí um dirigente Chega Pastor Zé Eu me mudei agora Para um bairro E lá é uma invasão E lá não tem congregação Mas eu estou com um ponto Lá em casa E já tem 30 pessoas Aí eu digo Aí é Aí a única coisa Que eu faço É construir o templo Aí eu chego lá No dia da inauguração Do templo Aí o irmãozinho dirigente Fica todo tempo Do lado de fora Eu disse não Vamos agora A inauguração E o irmão aqui É quem vai inaugurar Aí o bichinho Fica alegre Quem ganhou Foi ele Que estava lá Eu só estou Inaugurando um templo Mas aquele irmão Trabalhou Evangelizando o dia todo O que tem de pastor Aí que passa o dia todo E na faculdade Estudando Fazendo o curso Ele deixa A congregação E a igreja Sendo dirigida Pelos dirigentes Pelos auxiliares E ela cresce Aí quando ele chega No culto Está lotado Graças a Deus Deus está me abençoando Faça isso não Pela graça de Deus Eu quero agradecer Os meus obreiros Que estão fazendo A obra Do Senhor Jesus Crescer Faba não meu filho Quando você lê 1 Coríntios 15 Está lá Verso 9 Eu não sou digno De ser chamado Apóstolo Eu não sou Eu sou o menor Eu estou falando De Paulo Eu sou o menor E não sou digno De ser chamado Apóstolo Aí ele Vírgula Eu persegui A igreja De Deus Pastores Se hoje Um líder Viesse Na missão Que Deus Mandou João Batista Tomava o lugar De Jesus Cristo Porque lá em Mateus 3 11 João Batista Diz Eu só batizo Com água Mas após mim Vem um Que é mais Poderoso Do que eu Olha Perguntar Para João É tu profeta Ele disse Calha Eu não sou profeta És tu Elias Eu também Não sou Elias És tu Jeremi Nada Quem és tu Apenas Alguém Que grita O rei Está chegando O que vem lá Antes de eu existir Ele já era E eu não sou Digno De me abaixar E desatar As correias Das suas Eu só batizo Com água Ele sabe Batizar Com o Espírito Santo E com fogo E quando disseram Aquele está batizando Mais do que tu Olha a tranquilidade Eu disse para vocês Que eu sou só amigo Do noivo Quem tem a noiva É ele E que eu só vinha Desatar o cadastro dele É bom que ele cresça E que eu diminua Deus te dê autoridade Pastor Faça assim com sua mão Símbolo de autoridade Aqui cada pastor Tem autoridade Para expulsar demônio Cada pastor Tem autoridade Para colocar as mãos Sobre os enfermos E expulsar a enfermidade Cada pastor Aqui tem autoridade Tu pode entrar No pior lugar Que tem cão Que tem bandido Lá em São Luís Tem bairro Que é só da alta Periculosidade É só de bandido E tem dia Que eles fazem arrastão Aí quando é Uma outra semana Eu também faço arrastão Eu chamo os pastores Tudo e entro De casa em casa Com folheto É o arrastão da fé O que passou aí É o da droga É o da bandidagem O nosso é o da vida É o do poder É o da glória É o da autoridade espiritual Oh, aleluia Tem deles que vem Até se ajoelha No meio da rua Pastor, ore aqui por mim Porque nós temos Uma autoridade delegada Querido Deus Eu te agradeço Oh, aleluia Oh, aleluia Senhor, nós falamos A tua palavra Nós falamos O teu evangelho Senhor E eu sei que eu estou falando Com homens de Deus Eu não estou ensinando Esses homens Eu estou apenas Lembrando a tua palavra Porque eles já conhecem A tua palavra Mas eu acredito Meu Deus Que revigorados Pelo poder do evangelho E pela sinceridade Da palavra Se prepara Minas Gerais Betinho Se prepara Porque vai sair aqui Um exército De homens Cheios de fogo E de poder De autoridade Para abalar Com o reino Das trevas Ganhando vidas Para a glória De Deus Querido pastor Não desista Querido pastor Não tem mais O Senhor Te deu autoridade Que o espírito De vida Em Cristo Jesus Te sustente E te dê vigor Em nome de Jesus Você pode abraçar O seu pastor Que está ao seu lado E dizer para ele Eu te amo rapaz E eu estou aqui Para te fazer subir Eu vou é te ajudar Aqui nenhum É maior do que o outro Aqui não tem Ninguém grande Aqui não tem Ninguém importante Importante Aqui é Jesus E nós somos Servos uns dos outros Para a glória De Deus Você quer divulgar Você quer divulgar o seu evento Sua igreja Com um vídeo como esse Vem aí Vem aí Pentecostes 2023 No Ministério A colheita internacional Com o tema Não deixe a chama se apagar Levante-se e prepare-se Um noivo Um noivo Vem Empreendedores Pastor Diego de Oliveira Então acesse agora Aguiaproduções.com E vem ser águia 20 horas Informativa 40ıyoruz Múner Euer 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 Volt Euer Para nós Euer 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 Euer